Eu já pausinho da cachoeira meu patrão Eu já pausinho o bravo dos faredão Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Se o brilho, se o fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu já pausinho daquele jeito Amor do bicho Fala, meu amor Eu já pausinho, vai Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Se o brilho, se o fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu já pausinho Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o japonzinho É o japonzinho daquele jeito É o japonzinho da cajueira, meu patrão É o japonzinho do braço e do paredão Amor do bicho É o japonzinho do braço e do paredão